Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Estou aqui em Cachoeira Paulista, São Paulo, Brasil, aqui na Canção Nova, aqui onde nós temos o Santuário do Pai das Misericórdias. Você que já conhece, já sabe onde fica. Você que não sabe, fica aqui e fica o convite de você vir participar de uma Santa Missa, de fazer o seu momento de oração. Talvez você está sintonizado na Canção Nova pela primeira vez. Então seja bem-vindo, é um canal católico, apostólico, romano. E nós procuramos anunciar Jesus Cristo, a boa nova de Deus, através dos meios de comunicação, através dos encontros. E aqui o Santuário expressa este amor de Deus, o amor do Pai das Misericórdias. E através dos salmos, nós rezamos, nós buscamos esta intimidade com Deus. É claro, é um pouquinho só de tempo, mas que nos ajuda a meditar também durante o dia. Eu te convido, a você que já nos acompanha, a mandar o seu testemunho, através dos contatos que nós disponibilizamos aí. Pode também enviar o seu pedido de oração. Então vamos juntos rezar ao Pai das Misericórdias. É o Salmo 41, versículo 3. Salmo 41, versículo 3. É este trecho do Salmo 41, o salmista que canta, que bendiz, que louva a Deus, o Pai, o Pai das Misericórdias, porque o Pai o guarda, o Pai vela por ele. E você pode ter certeza disso também, que o Pai cuidará de ti, cuidará de você. Este trecho, esta promessa de que Ele velará, também está ligado ao versículo 2, que nós já meditamos ontem. Que diz, daquele que é fraco, que é pobre, mas que é feliz, porque cuida do outro. Então, porque eu cuido do outro, o Senhor também me faz esta promessa. De que Ele, o Pai, vai me guardar, velará sobre mim e me fará viver a felicidade. Fará você viver a felicidade. E o quanto nós lutamos para viver a felicidade, ou não é verdade? O quanto nós lutamos para sermos felizes. Quem é pai, quem é mãe, luta, se esforça para ver um filho feliz, para ajudar um filho. Nós que somos filhos, tentamos também agradar os nossos pais, sendo obedientes, vivendo a partilha, ajudando ali em casa. Nós nos esforçamos para isso. Nós nos esforçamos para viver já aqui na terra, esta felicidade, que com a graça de Deus, nós vamos viver em plenitude na eternidade. Aqui já é possível? Já é possível, claro, sim. Quando nós tomamos posse de que Deus é o nosso Pai, de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, de que o Espírito Santo está conosco, de que nós contamos com a intercessão dos santos, dos anjos, nós podemos já viver esta felicidade. Agora, é claro, como já ensina São Paulo também, há mais felicidade em dar do que receber. Então, aquele que cuida do outro, aquele que ama o outro, aquele que se esforça para cuidar do fraco, do indigente, do pobre, este é feliz e bonito, o Senhor promete isso. Ele velará, o Senhor velará sobre ele e fará viver feliz sobre a terra, não a entregará nas mãos dos inimigos. Então, você que cuida do fraco, que cuida do pobre, pode ter certeza que nosso Senhor cuidará e cuida de você. É esta promessa que Deus, que o Pai fez a Davi, ao salmista, que faz a mim e que faz a você. Vamos nos esforçar para que cada vez mais nós possamos ajudar os outros, cuidar dos outros. E quanto mais nós cuidarmos das coisas de Deus, o Senhor, Ele cuidará de nós. Ele cuidará de mim e Ele cuidará de você. Acredito que você também já fez essa experiência de, ao cuidar do outro, se esquecer dos seus próprios problemas. Ao cuidar do outro, você tinha até algo muito grave ali para resolver, para fazer, para cuidar. Mas porque você focou no cuidado com aquele que estava precisando, o Senhor, Ele velou sobre você. Ele cuidou de você. E te deu até aquela capacidade, te deu sabedoria, para lidar com aquela outra situação difícil. Que o Pai das Misericórdias nos conceda esta graça, de cuidarmos cada vez mais dos seus filhos e desses filhos que estão longe. E que nós, cuidando desses filhos, o Pai possa cuidar dos nossos, possa cuidar de nós. Que esta graça o Senhor realmente nos conceda. E é isso sim que nós experimentamos. Foi isso que Jesus, nosso Senhor e Salvador, experienciou. Ele cuidou de fazer a vontade do Pai. Ele cuidou de ajudar os seus, de realizar os milagres, de ensinar. E o Pai cuidou dele. O Pai velou por ele. E ele viveu a missão. A missão de cuidar, a missão de salvar. Que o Senhor me use como instrumento dele neste dia. Que o Senhor use você, o Pai das Misericórdias, use você como instrumento dele. Claro que você vai se preocupar com a sua casa, viu? Vai se preocupar com seus filhos, vai se preocupar com aqueles que estão à sua volta. Mas, tente ter também este cuidado de não ser egoísta. De não ficar só olhando para si. Mas, faça este esforço, façamos este esforço, porque o Pai também é pecador, é egoísta. Façamos este esforço de olhar também para o outro e de cuidar do outro. E quanto mais nós cuidarmos do pobre, do infeliz, daquele que está necessitado, mais nosso Senhor vai cuidar de nós. E, é claro, este cuidado se dá quando nós praticamos uma obra de misericórdia corporal ou espiritual. Porque muita gente, e muitos dos nossos que nos acompanham neste momento, não tem grandes condições, não tem aquela poupança gorda, aquele grande salário, para poder ajudar tanta gente. Mas, é possível ajudar muita gente espiritualmente. E, quanto a gente que é rico, que é abonado e que não ajuda o próximo, não é assim? Então, na sua riqueza espiritual e material também, na sua riqueza espiritual, se esforce para ajudar muita gente, viu? Se esforce para estar ao lado daquele que sofre, daquele que precisa, daquele que é necessitado. E acolha esta promessa. E eu preciso também acolher esta promessa. Quanto mais eu cuido do outro, mais o Senhor cuidará de mim. Se eu cuido pouco do outro, o Pai vai cuidar pouco de mim. Eu quero muito o cuidado de Deus. Então, que eu cuide mais do meu irmão e da minha irmã. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvimos. Que neste dia já brote esta alegria no seu coração, porque você cuida do outro, porque é feliz quem cuida do irmão, quem cuida do próximo. Abenção no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Música Música Música